Olá, eu vou mostrar então para vocês o meu guarda roupa e para vocês verem que quem escolhe as minhas roupas no momento de vestir sou eu, quem escolhe na hora de comprar também sou eu, como todo mundo aceita opiniões, mas quem escolhe sou eu, então vejam o meu guarda roupa. Este é o meu guarda roupa, o celular está despertando ali, avisando que já estou atrasado, então estou escolhendo aqui qual camisa que eu vou vestir hoje, como eu gosto muito de preto, preto é mais fácil de vestir realmente, tem bastante aqui, eu enxergo um pouco, tem um pouco de visão, então consigo saber as cores, das camisas, principalmente se eu olhar com a câmera como eu estou fazendo agora Ah, eu não sei o que eu vou provar, com a preta mesmo, porque eu gosto de preta, preta é pá pá pá, só como diz meu colega, preta é só pá pá pá, ok? Então é com a preta, mais uma, ok? Mais uma vez, escolhi a minha camisa, normalmente eu uso preto mesmo, porque é mais fácil de escolher, é mais fácil de combinar, não preciso ficar decidindo o que eu vou vestir, o que eu vou vestir, o que eu vou, né? Então, desde enquanto eu uso uma daquelas outras lá, mas, mais uma vez, tanto que eu comprei 5 camisas dessas, exatamente iguais, que é o tecido que eu gosto, que é o modelo que eu gosto e que é a cor que eu gosto Se vocês gostaram também deste vídeo, clique em gostei, compartilhe, favoritem, se é a primeira vez que você está assistindo este canal, se inscreva, enxergue a Brasil, o cego, é uma pessoa normal, apenas não enxergue E aí